Vamos conhecer agora personalidades famosas e personalidades que fizeram história, todas nascidas no estado do Pará. Fafá de Belém, nascida na cidade de Belém. Como cantora e compositora, lançou muitos discos, tendo vendido um grande número de cópias e recebeu vários prêmios por seu trabalho musical. Como atriz, realizou atuações em espetáculos de teatro, em filmes, em novelas e participou de programas de televisão. Lúcio Mauro, nascido na cidade de Belém. Ator e comediante, possui vários personagens aos quais deu vida e interpretou. Realizando trabalhos não só atuando, mas também dirigindo, participou de diversos filmes, séries, novelas e programas de TV. Joelma, nascida na cidade de Almeirim. Cantora, compositora, dançarina, coreógrafa e integrou bandas musicais, dentre as quais a Banda Calypso, que alcançou estrondoso sucesso com o público e constituiu também carreira solo. Lançou muitos discos, oferindo elevados índices de venda de cópias. Realizou turnê por variados países do mundo, ganhou alguns prêmios, teve músicas incluídas na trilha sonora de novelas e também fez participações em programas de TV. Chimbinha, nascido na cidade de Belém. Produtor musical, compositor e instrumentista. Começou bastante jovem a tocar guitarra e muito jovem também já era conhecido no universo da produção e mercado de música. Integrou algumas bandas, dentre as quais a Banda Calypso, que foi de fato enorme sucesso com o público, realizando shows por inúmeros lugares, vendendo muito disco e conquistando prêmios. Dira Paz, nascida numa cidade chamada Abaitetuba. Ela é atriz. No decorrer de sua carreira, já atuou em teatro e trabalhou tanto numa quantidade infinita de filmes quanto numa quantidade infinita de novelas e de séries da televisão. Além disso, recebeu realmente muitos prêmios pela sua excepcional desenvoltura quanto à atuação. Beto Barbosa, nascido na cidade de Belém. Cantor e compositor. É o autor de grandes sucessos com músicas extremamente conhecidas e populares. A música Adocica, por exemplo, é de sua autoria. Considerado o rei da lambada, é um ícone de notoriedade estrondosa. Lançou discos que alcançaram grandes proporções de venda, sempre batia recordes de público nos seus shows e recebeu vários prêmios. Murilo Couto, nascido na cidade de Belém. Comediante e ator. Já atuou em filme, já atuou em novela, além de realizar trabalhos em diversos programas de televisão. Também produz conteúdo para a internet e realiza apresentações com seu show de stand-up. Gabi Amarantos, nascida na região de Jurunas, dentro da cidade de Belém. Cantora, compositora e atriz. Na televisão, fez participações em inúmeros programas, inclusive realizou trabalhos como apresentadora. E ainda gravou músicas para trilha sonora de novelas. Também fez atuações em filmes e em séries. Fora tudo isso, já recebeu até mesmo prêmios. Sérgio Cardoso, nascido na cidade de Belém. Um ator de muito grande prestígio com o público, bem como com a crítica por sua primorosa desenvoltura na atuação. Também realizou trabalhos como diretor e recebeu prêmios. Sua carreira de atuação se estende ao teatro, onde trabalha numa quantidade imensa de espetáculos, à televisão, onde protagoniza várias novelas, e ao cinema, trabalhando em filmes. Paulo Henrique Ganso, nascido numa cidade chamada Ananindeua. Ele é jogador de futebol. Já jogou em diferentes times, do Brasil e de outros países também. Além de ter sido convocado para jogar na própria seleção brasileira. Rosa Maria Murtinho, nascida na cidade de Belém, uma das grandes atrizes do panorama brasileiro. Recebeu prêmios por seu trabalho e seu desempenho na atuação, e possui uma ampla carreira. No cinema, atuou em filmes. No teatro, tendo participado de várias companhias, atuou em inúmeros espetáculos. E na televisão, atuou em séries e numa quantidade verdadeiramente enorme de novelas. Por fim, quem nasce no Pará é paraense, e a capital do estado é a cidade de Belém. assistindo mais um vídeo nosso.